Olá, queridos, a paz do Senhor! Bom dia, nós estamos iniciando mais um devocional aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Jefferson Malves e todos os dias nós estamos aqui em oração pela tua vida. Mais um dia que se inicia, mais uma oportunidade de vida, mais um milagre acontece, né? Porque estar vivo, ter fôlego de vida, isso é milagre, irmão. É graças às infinitas misericórdias do Senhor que nós estamos aqui. E é por isso que você deve agradecer ao Senhor todas as vezes que você acordar, todas as vezes que um dia amanhecer. É porque Deus está te dando mais uma oportunidade. Então, se você ainda não agradeceu a Deus hoje, agradeça. Seja grato à sua família, seja grato ao seu emprego, seja grato à sua saúde, ao fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E eu agradeço ao Senhor também por esta oportunidade de chegar até você através desta plataforma. Porque eu tenho certeza que todas as manhãs Deus tem nos abençoado. O Senhor tem nos contemplado aqui com bênçãos. E também falado conosco através da palavra sempre o maná do céu. O maná do céu todos os dias que o Senhor nos permite. Nós estamos aqui para refletir, para trazer uma palavra, um versículo para a tua vida. E orar também para que Deus possa abençoar o seu dia. Então, vamos fazer o seguinte. Já deixa seu like para que você possa ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Nos ajude no enganjamento. Não te custa nada e ajuda demais o nosso canal você deixando o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui. Todas as manhãs e tardes. E também, geralmente, à noite, sempre trazemos uma oração também do Salmos 91 para proteção e livramento. Então, quer receber todas essas orações? Se inscreve e ative o sininho das notificações. Aí, todas as vezes, vai chegar no seu celular. Na descrição tem todas as nossas redes sociais. Tem um link para o nosso grupo de WhatsApp. E também nos comentários, você pode estar deixando aí o seu nome e o seu pedido de oração. E nós oramos por você. Seguimos com a nossa campanha das cestas básicas. A chave PIX está na tela. Faça a sua oferta. Nos ajude. A obra missionária precisa de você. E talvez você não consiga ir, mas consiga contribuir com missões. E essa é a oportunidade que você tem de ofertar. Porque assim, você vai estar ajudando um pai de família, uma mãe de família. Porque nós compramos cestas básicas através das ofertas que nós conseguimos aqui através desta campanha missionária. Então, você pode ofertar o valor de uma cesta básica, que é R$ 90. Se você não tem a possibilidade de ajudar com R$ 90, ajude com o que você tem, com o que você pode, com aquilo que Deus colocar no seu coração. O importante é plantarmos essa semente, nos unirmos e ajudar a fazer a obra de Deus. É gratificante. E Deus não fica devendo nada para ninguém, não. Você pode ter certeza que Ele vai multiplicar na tua vida. Tá bom? Vamos lá? Jeremias, capítulo 1, versículo 19. É um versículo que tivemos a oportunidade de trazer algumas vezes aqui, que fala muito ao meu coração. E eu gosto muito de um direcionamento de Deus, para trazer todas as manhãs aqui uma palavra aí. Deus falou muito forte ao meu coração, para trazer sobre esta palavra, né? Versículo 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Talvez você já teve a oportunidade de me ver refletindo sobre esta passagem. Porque aqui é uma parte de encorajamento de alguém que tem um grande chamado, mas que até então, por ser muito novo e por aqui ainda está no início do seu ministério, Jeremias, tem receio do que pode acontecer. Só que o medo, irmão, ele nos paralisa. O medo faz com que muitas vezes nós deixamos de viver algo grande na presença de Deus, porque o medo, ele nos paralisa. Ele atrofia o nosso ministério. E ter um ministério atrofiado é um perigo. É por isso que quando o Senhor chama Jeremias, e quando ele diz isso aqui, pelejarão contra ti, eu acho interessante, porque o Senhor não está escondendo de Jeremias o que ele vai enfrentar. É por isso que nós não devemos cair em qualquer palavra que é ministrada, e até mesmo nesses evangelhos aí, que tudo é oba-oba, é só bênção, que o evangelho é só riqueza, porque não é bem assim. Olha o que o Senhor está dizendo a Jeremias, e pelejarão contra ti. O Senhor já está demonstrando que não vai ser fácil. O Senhor já está falando para Jeremias que vai ser complicado, vai ter levante, vai ter inimigos. Vai ter pessoas que não vão aceitar a tua palavra, a sua pregação. Vai ter pessoas que não vão ir, não vão se simpatizar com você, não vão ir com a sua cara. Então o Senhor está dizendo, e pelejarão contra ti. Mas olha a confirmação que ele dá ao profeta, mas não prevalecerão contra ti. Porque o mesmo Deus que chama, é o mesmo Deus que garante a vitória. O mesmo Deus que chama, é o Deus que está com você, e não vai deixar você sozinho. Vírgula, porque eu sou contigo. Olha aí a confirmação. Diz o Senhor para te livrar. Então, a palavra é para aqueles que neste momento estão paralisados. E talvez você desistiu de algo, talvez você desistiu do projeto, quem sabe você paralisou. Atrofiou o seu ministério, devido ao medo, devido às incertezas, ou até mesmo por causa da frustração. Mas esta palavra que o Senhor nos direciona nessa manhã, Ele está chamando você novamente para esse trajeto. E quem garante a vitória é Ele. Independente de quais sejam as dificuldades e situações e inimigos que você possa enfrentar nesta caminhada, Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Então, não desiste não, irmão. Siga em frente. Este dia que se inicia agora, coloque novos projetos à sua frente. E principalmente, coloque Deus à frente desses projetos. Você vai ver que é questão de tempo e você vai estar cantando o hino da vitória. Esta é a palavra que Deus colocou ao meu coração para estar ministrando para você. Eu quero orar pela tua vida. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Você que deixou o seu nome aqui nos comentários, se você ainda não colocou, dá tempo. Coloque. Porque nós vamos apresentar cada pedido de oração agora. E eu tenho certeza que através da oração, Deus vai abençoar muitas pessoas que estão aqui. Feche os olhos, se liga aos céus. Vamos falar com o Senhor. Querido e amado Deus, Pai, nós já estamos aqui, Senhor, em mais um dia. E que o Senhor possa continuar abençoando o teu povo. Que tem tirado este tempo, este devocional pela manhã. Porque eu tenho certeza que todos os dias, Pai, o Senhor tem bênção reservada para cada um de nós. Através da tua palavra, através das orações que nós fazemos aqui. Pai, que o Senhor possa abençoar o teu servo, a tua serva que neste momento está ouvindo esta oração. E seja qual for a necessidade desta pessoa, que o Senhor possa entregar a vitória. Vai quebrando todas as barreiras, os grilhões, os impedimentos. Vai caindo por terra tudo aquilo que possa atrapalhar esta pessoa ser abençoada ou receber a vitória. Senhor, que neste dia, Pai, o Senhor vem estar conosco, nos direcionando, nos capacitando, livrando-nos de todo o mal. Eu apresento a ti, Senhor, a cada pedido de oração. E eu sei que conforme a necessidade, e também conforme a fé, o Senhor vai entregar a vitória. Pai, que ao final deste dia, esta pessoa possa estar agradecendo pelas bênçãos alcançadas durante este dia, e que o Senhor possa entregar a vitória. Abre as comportas dos céus e derrama a bênção sobre o teu povo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê e toma posse da sua vitória? Então, profetize e coloca nos comentários. O meu dia será uma bênção. Coloca esta frase aqui nos comentários. Deus abençoe. Eu quero pedir para que você compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. E se ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho das notificações para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui. Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor. E até a próxima oportunidade. E até a próxima oportunidade.